Sobre machismo no audiovisual, eu acho que desde antes, na verdade, de ser o meu lugar de trabalho, eu já tinha entendido um pouco que era um ambiente muito machista. Os meus primeiros seis ou sete trabalhos com audiovisuais, todos eram dirigidos por homens, e todas as... 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 pés de mais poder, né? Os produtores, os fotógrafos, desses primeiros trabalhos, todos eram homens e... até então, isso estava pra mim como normal. E... e aí só quando eu fiz o meu primeiro trabalho com uma diretora mulher, que eu me senti muito acolhida, respeitada, escutada. E aí comecei a trabalhar também como assistente de direção, e como assistente eu sofri... sofri assédios. E esse lugar desse machismo que não está tão... tão escrito, sabe? tão delimitado, assim. Eu vivi assédios, vivi um diretor que tocou em mim, eu era muito nova e fiquei tipo, uou! Mas, tudo bem, isso é com a história, quando você conta, todo mundo fala, uau, que absurdo, mesmo acontecendo muito. Mas essa outra parte, que pra mim, eu acho que ela é... por incrível que pareça, eu acho ela mais agressiva. Esse lugar em que a... o que é visto como bom, né? O que é tido como... a coerência de estar no set, né? Como se fosse o nosso... como portar no set, ele é masculinizado, né? E aí eu acho que sobre isso também é muito lindo quando eu trabalho com mulheres no cinema, assim, mais. Com diretores, com produtores, mulheres. Ainda assim, ainda falta, né? A gente, quando vai olhar os números, é assustador. É muito difícil a gente se sentir potente o suficiente pra bancar, né? Assim, bancar internamente, além de todos os problemas de bancar financeiramente, mas bancar internamente a decisão de fazer o seu filme, né? De juntar você, uma equipe, de... E esse... e eu acho que isso se dá muito pra um lugar que é no audiovisual, mas que é na sociedade, assim. Eu converso com amigas que não são também nessa área, todo mundo fala disso, né? Quando você tem uma ideia e você é homem, todo mundo fala Uou, que maneiro! Você é uma ideia mulher, todo mundo... Alguém sempre vai... as pessoas falam Ah, mas alguém já fez uma coisa parecida. Ah, mas vai dar muito trabalho, você tem certeza? Ah, mas vai ser muito difícil. Eu fico muito feliz, eu fico muito orgulhosa. Sempre que eu vejo mulheres produzindo, mulheres dirigindo, mulheres se exporçando, escrevendo, né? Enfim, idealizando o projeto, tocando eles, porque assim, é assim, ainda é assim, muito mais difícil pra gente. Todo mundo fala, não, mas pô, você chega no site hoje, tem muita mulher. Sim, tem. Mas o modo operante, né? A forma como tudo tá dado, e de uma maneira geral, você olha as cabeças de equipe, todos são homens. E tem várias mulheres assistentes. Mas tudo bem, a gente tá chegando, né? Eu acho que também a nossa geração, quando hoje eu chego num site e vejo que a equipe já sente direção, que a equipe já sente de câmera, é todo mundo mulher. E eu falo, cara, a gente tá chegando no momento de falar, já fiz assistência insuficiente, agora eu vou tocar os meus projetos, né? E aí vamos ver como também o mercado e como a gente também vai recriar a forma de fazer cinema, que hoje é totalmente machista e baseada na cidade de Patrinha. A gente tem histórias famosas hermias, né? De diretores fazendo coisas inacreditáveis desde sempre. A mulher sempre teve no cinema esse lugar objetificado, né? A mulher sendo retratada como personagem ou nas suas funções técnicas ou criativas. A gente tá sempre colocado em comparação e em subordinação ao masculino. Então, essa onda de denúncias, tomara que venha, e eu acredito que venha, pra transformar isso. Vamos falar sobre machismo no audiovisual. Acho que só a gente falando, e falando muito, e denunciando e gritando que a gente é escutado, né? Ainda. Então, vamos seguir falando. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho